Vamos agora falar do projeto 3, a equação de Poisson, da disciplina de eletromagnetismo computacional. A referência continua sendo o livro do Giordano que a gente abordou no projeto 2, em especial a seção 5.2, Potentials and Fields Near Electric Charges. Como a gente viu no projeto 2, em uma região onde não há cargas elétricas, o potencial elétrico obedece a equação de Laplace. Vocês desenvolveram um código no projeto 2 que resolve numericamente esse problema. Obviamente, essa equação sozinha não é suficiente. Para cada problema, a gente precisa saber quais são as condições de contorno. A equação de Poisson trata o caso em que temos sim cargas elétricas, então o lado direito não é zero, então Laplaceano de V é menos Rô sub Y0. A gente pode escrever essa expressão em coordenadas cartesianas, onde aparecem essas derivadas segundas com relação a x, y, z em três dimensões. A gente vai proceder da mesma maneira do projeto anterior, de uma maneira muito similar, que é a gente vai definir uma rede de pontos cobrindo essa região de interesse. ela vai ter um espaçamento entre esses pontos doutor x, doutor y e doutor z. Vamos ter n pontos em cada direção, então o total n é o cubo de pontos. Do mesmo modo que a gente fez no projeto 2 também, vamos ter um rótulo i, j, k para cada ponto. E o nosso objetivo vai ser determinar V em toda essa região de interesse, então V i, j, k em cada ponto da rede. Qual que é o ingrediente extra com relação ao projeto 2? É que agora a gente tem uma densidade de carga, né, Rô. E a gente, dado o problema, a gente vai saber qual que é essa densidade de carga expressa em cada sítio da rede, j, k. Só recapitulando o que a gente viu no projeto 2, né, que a gente pode derivar uma expressão para a segunda derivada numérica, que vai depender aí dos pontos que a gente tem acesso na rede, né. Então, aqui, isso daqui a gente já viu no projeto 2, eu só estou recapitulando. E a equação de Poisson, esse slide aqui também vai ser muito parecido com o que a gente viu no projeto 2, a gente usa aquela expressão que eu mostrei no slide anterior, da derivada segunda numérica. A gente faz isso para a coordenada x, y e z, né. Vamos, igual no projeto 2, supor um espaçamento igual nas três direções, né. Agora, qual que é a única modificação que a gente tem que fazer? A gente tem um termo diferente de zero do lado direito da equação. De tal maneira que o V num sítio i, j, k da rede, não é mais simplesmente a soma dos vizinhos. Vamos ter um termo extra aqui, que está associado com essa densidade de carga. A gente vai, novamente, fazer o método de relaxação, como a gente fez no projeto 2, agora levando em conta esse termo extra. E a gente também vai investigar esse método de relaxação, tanto de Jacobi, como de, podemos investigar nesse projeto Galsight. Então, na referência, tem mais detalhes qual é a diferença desses dois métodos. Para a classe de problemas que a gente for estudar, a gente, novamente, vai fazer um chute inicial V0, condizente com as condições de contorno, e a gente vai iterar esse chute inicial, correndo todos os sítios da rede, e atualizando os valores segundo essa equação aqui de cima. E a gente pode adotar um critério de convergência igual do último projeto. Então, a gente compara qual é a variação entre iterações do valor antigo que a gente tinha para ver no sítio, com relação ao valor novo, a gente olha qual é o valor absoluto dessa diferença, acumula isso para todos os sítios da rede, e daí, se a variação desse potencial na média for menor do que Epsilon, a gente pode parar e dizer que nosso resultado convergiu. Então, como vocês viram, esse projeto 3, se vocês fizeram e entenderam bem o projeto 2, vai ser uma pequena variação dele. Como de costume, eu peço para vocês olharem, após esse vídeo, o enunciado do projeto, para saber exatamente que problemas vamos tratar, e quais resultados e gráficos vão ser pedidos no relatório.